Fala galera, Vick na área, beleza? Nesse vídeo trago um resumo da apresentação que a Microsoft fez na feira Flight Sim Expo que ocorreu nesse final de semana em Las Vegas, trazendo muita, muita novidade da franquia Flight Simulator. A apresentação foi feita pela dupla dinâmica Yorg e Sebastian dessa vez e antes de começar a divulgar as novidades do Flight Simulator 2024 eles trouxeram um resumo de tudo que foi feito no 2020, nesses 48 meses e também alguns dados, a franquia atingiu 15 milhões de usuários únicos 1 bilhão de voos já foram feitos, sendo 230 milhões só nos últimos 6 meses e foram criados nesse tempo mais de 5 mil add-ons e depois eles agradeceram alguns criadores de conteúdo e mostraram alguns eventos que eles fizeram. Logo em seguida, Yorg confirmou que o Flight Simulator 2020 será atualizado até 2028 então ainda teremos mais 4 anos de atualizações com World Updates, Sim Updates, Famous Flyers, City Updates, correções de bugs, etc, etc, etc. Mas vamos então para as novidades do Flight Simulator 2024 mas antes, convido vocês a deixar aquele like para fortalecer o canal, é grátis inscreva-se também para não perder mais nenhum conteúdo do Flight Simulator e você que já é inscrito, não esqueça de clicar no sininho de notificação Bom, vamos lá, primeiro eles divulgaram que são agora 25 equipes que estão junto com a Sob e Microsoft no desenvolvimento do Flight Simulator 2024 alguns já são conhecidos nossos, como Working Title, Canenado, Gaia, RBX, DC Design, Blackbird, Aeroplane Heaven, entre outros e depois eles mostraram o mapa do mundo com as nacionalidades dos desenvolvedores dessas equipes e gostaria de saber quem são esses 4 brazucas aí que estão no projeto e também o Flight Simulator usa alguns serviços da Microsoft de graça então o Jorg disse que esses serviços são o Mapa Bings, que a gente já conhece o armazenamento nas nuvens da Azuri e agora vai ser o Inteligência Artificial da Azuri, né e a da Azuri, chamada de Cognitive Service logo em seguida eles miuçaram cada parte do último trailer do Flight Simulator 2024 explicando tudo o que estará presente e aqui que as novidades foram esclarecidas então então primeiro, naquela parte inicial do trailer na região de Monument Valley eles quiserem enfatizar a natureza agora todo o solo do Flight Simulator será 3D as rochas, vegetação, gramas, animais tudo será colocado em 3D pela IA aqui um parêntese meu o Jorg falou nessa parte do evento que na região de Monument Valley estava com fotogrametria e foi feito em parceria com uma empresa chamada Vexcel Imaging então eles não abandonaram a fotogrametria no 2024 como haviam dito numa live pergunta e resposta algum tempo atrás então eles fizeram essa parceria com essa empresa que vai trazer sim a fotogrametria não sei se em todos os locais, né vocês não falaram nessa mesma parte do trailer eles confirmaram duas aeronaves acrobáticas usadas pela Red Bull a Zivico Edge 540 e a MXR que será feita pela InBuilds nessa mesma parte o Sebastian falou dos cones que estão simulados são feitos de tecido e inflados e que podem interagir com o ambiente e com a aeronave então se a aeronave passar no cone ela vai rasgar o cone e vai ser destruído em partes na sequência ele no trailer eles divulgaram que ali é o aeroporto de JFK em Nova York e que agora teremos as livres das companhias aéreas que não tinham no 2020 mostraram também o Airbus A330 que será desenvolvido pela InBuilds e eles divulgaram que terá a versão 200 e 300 com as duas opções de motores GE e Rolls Royce e também será possível sim andar fora das aeronaves e eu havia dito no vídeo que eu reagia ao trailer que na minha opinião seria só uma animação mas não estava enganado será possível sim andar no cenário e andar ao redor da aeronave e fazer o pre-flight checklist o Sebastian mostrou a aerodinâmica de superfície da aeronave que foi melhorado conforme vocês estão vendo e esse novo sistema pode ser aplicado em qualquer aeronave feita para o Flight Manager 2020 o Sebastian disse inclusive que esse A330 eles levaram apenas uma hora para incorporar esses novos dados da aerodinâmica de superfície da aeronave depois ele disse que toda a iluminação no Flight Manager 2024 foi refeita eles trouxeram o Ray Tracing também pelo que eu entendi apenas para as sombras então as sombras estão muito mais realísticos os aeroportos terão mais vida também teremos passageiros andando nos terminais e nas pontos de embarque o Yorg disse que os desenvolvedores andares poderão utilizar isso colocando quais locais que eles queiram que os passageiros se movimentam também teremos novos modelos de pilotos e copilotos nas aeronaves redesenhados com uma variedade de uniforme de várias regiões do mundo o Pilatus PC-12 que aparece no trailer eles divulgaram que vai ser o modelo NGX com o Glass Cockpit o modelo mais recente desenvolvido também pela Carenado mas não é o mesmo aeronave que tem hoje na loja do 2020 é diferente nessa mesma parte o Sebastião falou novamente do sistema de criação de ambiente e natureza gerado pela IA da Azuri serão 30 biomas diferentes que a inteligência artificial irá utilizar para criar o ambiente rochas, vegetação, areia, etc. nessa parte eles comparam o bioma australiano que eles geraram comparando como é hoje no 2020 e agora no 2024 deu para ver bastante mudança na vegetação nas atividades de propaganda o Sebastião disse que a faixa está simulada então ao pegá-la com a aeronave com o avião você vai sentir que vai ficar mais pesado com mais arrasto que a faixa causa na aeronave e na parte seguinte do trailer que a aeronave está sobre Miami o Yorg disse que esse cenário não é novo é do 2020 e que no 2024 teremos um cenário novo de Miami inclusive eu reagia ao trailer dizendo que o cenário estava feio não estava legal mas porque é do 2020 o Sirrus Vision Jet já foi confirmado da Flight FX eles falaram mais uma vez e nessa parte os comentários das nuvens que foram melhoradas no 2024 principalmente as nuvens do tipo Sirrus nessa parte do trailer onde tem a plantação aeronave helicóptero é o Robson 66 que será feito pela Carenado os campos de plantação serão feitos com o mesmo sistema inteligência artificial da Azuri só que vai ter mais umas informações como a orientação da plantação para ficar mais realístico os cortes também o Sebastião explicou e galera a simulação da interação da aeronave com o ambiente com o ar do ambiente o famoso CFD irá permanecer por 6 minutos no ambiente para cada aeronave então agora sim teremos no Flight Smith 2024 a esteira de turbulência seguindo eles mostraram os navios que teremos agora diversos tipos de navios populando o cenário eles serão em tempo real a Microsoft firmou um acordo com uma empresa chamada Spire que vai informar em média a cada 30 segundos a localização dos navios no mundo que serão atualizados no Flight Smith 2024 em tempo real nessa parte também eles falaram das ondas do mar que agora são simuladas também em 3D até como eu havia comentado isso no trailer também então as ondas estão muito mais realísticos interagem com o navio essas missões de transporte de carga que aparece no trailer logo em seguida o Sebastião disse que a física da carga também está simulada vai ser possível sentir o peso e a interação da carga com o ambiente e com a corda que está conectada no helicóptero esse helicóptero é o Seacorse S-64 será feito pela Blackbird nessa cena ele está pousando num heliponto lá em Los Angeles e o Jorg falou que eles estão mapeando milhares de helipontos ao redor do mundo para colocar no Flight Monitor 2024 em seguida eles mostraram o Airbus A400M que está sendo desenvolvido pela Inbuilt conforme já foi falado e novamente nessa parte o Sebastião falou dos biomas aqui é um bioma tropical que está sendo inserido no cenário via a inteligência artificial da Azuri depois eles mostraram o Air Tractor AT-802 que será feito pela Sobo e eles mostraram como os dados de dinâmica da aeronave são obtidos para depois incluir esses dados no Flight Simulator galera deu um trabalho danado como vocês estão vendo aí são vários parâmetros que eles colocam vários sensores que eles colocam na aeronave para pegar esses dados e depois inserir no Flight Simulator novamente nessa parte eles comparam a região do Flight Simulator 2020 e depois no 2024 e dá para ver com uma melhora significativa na vegetação rochas tudo gerado em 3D pela inteligência artificial e depois nessa parte do trailer o York fala que dá para ver a sujeira se acumulando embaixo do avião então isso também vai estar simulado em seguida eles mostram os balões que estarão presentes no Flight Simulator 2024 uma modalidade específica da FlyDoo que é uma empresa se não me engano italiana que eles falam lá no vídeo que é um balão motorizado e o Sebastian disse novamente a questão da iluminação do Flight Simulator que vai permitir esse tipo de gradiente ao nascer e pôr do sol o que vai afetar também a iluminação das nuvens deixando muito mais realístico a aeronave Havilland DHC 6 Twin Otter foi confirmado no Flight Simulator 2024 eles compraram a aeronave da Aerosoft que tinha no 2020 inclusive não tem mais eles tiraram da loja e agora eles vão melhorar a equipe da InBuilds junto com a equipe do Hans que fez o ATR para o Flight Simulator 2020 estão refazendo toda a aeronave para o Flight Simulator 2024 as estações do ano foram confirmadas agora para o Sebastian durante a apresentação e essa aeronave que está nessa imagem é um girocóptero feito pela Magini modelo M24C que será feita pela Blue Mesh para o 2024 depois em seguida o Sebastian mostrou a física dos balões então cada pequena parte do balão que vocês estão vendo está se modando do lado galera vai permitir uma boa simulação dos balões então se fosse um tecido mesmo inflando e para finalizar essa parte eles mostraram a aurora boreal conforme a gente viu e que o Sebastian disse que só foi possível introduzir devido a esse novo sistema de iluminação que vai estar presente no Flight Simulator em seguida galera eles encerraram essa parte então dizendo do Flight Simulator e começaram a trazer os parceiros que estão trabalhando no Flight Simulator 2024 eles começaram pela equipe da Working Turtle que agora está bem grande acho que ele começou eram só 4 agora parece que tem 25 pessoas trabalhando na Working Turtle e eles estão desenvolvendo uma coisa muito bacana que eu gostei para caramba que é um novo planejador de voo que poderá ser utilizado dentro do Flight Simulator mas também fora via celular tablet isso eu achei muito legal galera então pudemos ver na apresentação vai ser possível planejar a rota ver as cartas cálculo de combustível cálculo de performance enfim uma mistura de Simbrief com Navgraph inclusive esse estilo do programa que eles mostraram eu achei muito parecido com o aplicativo da Navgraph só não sabemos se teremos que assinar o Navgraph para ter acesso a carta dos aeroportos deu a entender que não que eles já vão trazer isso nesse aplicativo a Working Turtle também desenvolveu um novo sistema um novo aviônico chamado de Primus Epicus 2 que estará no Pilatus PC-12 mas que outros desenvolvedores poderão utilizar em outras aeronaves também pelo que deu para entender é como se fosse um plugin aquele plugin da Navgraph que tem para o G1000 e G3000 deu a entender que é mais ou menos parecido em seguida o Yorg disse que a desenvolvedora Climax ou Climax vai trazer para o 2024 dois eventos grátis o Red Bull Air Race e o Reno Air Race o Reno Air Race já teve no 2020 mas era uma expansão paga e agora ele falou que no 2024 vai ser grátis o Reno Air Race mudou de local antes era feito na região de Reno agora eles tiveram que se mudar vai ser em Roswell Novo México depois eles trouxeram o Fábio a desenvolvedora dele a Flight Control Replay vai trazer um replay totalmente novo é um replay que já existe para o 2020 se você quiser comprar é um add-on pago mas eles estão trazendo no 2024 totalmente grátis e é um replay que tem várias funções replay instantâneo automático replay com várias posições de câmera replay em modo cinematográfico um replay com ghost gerando uma outra aeronave do lado da sua via inteligência artificial se você quiser fazer uma tomada com informação vai ser possível editar o replay cortando partes que não ficaram legais enfim um replay totalmente novo porque o atual que tem no 2020 nunca saiu do beta e é muito difícil de usar então eles acabaram comprando o Flight Control Replay dessa empresa então trazendo para o 2024 a Gaia que é uma grande parceira da Microsoft vai refazer diversos aeroportos e o Org mostrou durante a apresentação o aeroporto JFK em Nova York como que é no 2020 que já é bem modelado e como vai ficar no 2024 também disse que todas as plataformas de petróleo serão feitas no 2024 e pela Gaia e como foi dito anteriormente também teremos vários tipos de navios e além da Gaia que vai fazer isso eles estão com a ajuda também da Global Ship AI Traffic se não me engano eles tem um add-on também para o Flight Mentor 2020 e um colaborador da AIG Traffic também vai ajudar nesse processo então os navios serão bem modelados terão um deck vai dar para pousar com um helicóptero neles vai ficar bem legal em seguida veio o Holger da Orb-X também um grande parceiro da Microsoft e eles divulgaram o trabalho que eles estão fazendo para trazer as antenas de TV antenas de rádio chaminés das usinas turbinas eólicas torres de resfriamento enfim tudo que é obstáculos eles vão trazer para o 2024 ele mostrou na apresentação o banco de dados que é gigantesco do mundo todo ali e vão colocar no 2024 então todos esses obstáculos vai ter vários tipos de antenas e esse trabalho está sendo feito também junto com outra empresa chamada Puffin em seguida eles trouxeram o pessoal da Got Friends que estão fazendo a aeronave ótica aquela aeronave esquisitona tem uma bolha o parabris parece uma bolha deve ser uma aeronave boa para fazer VFR então eles estão fazendo essa aeronave ótica estão fazendo novos aviônicos para os planadores e um novo planador Premium o Stem o Stem S12 é um planador que tem o motor Hotax 914 que pode decolar por conta própria caramba galera quantos aeronaves terão aí no 2024 e mais ainda a Microsoft fez uma parceria com o Mike Pate eu já acompanhei ele no YouTube há muito tempo ele tem uma empresa se não me engano fica lá na região de Las Vegas lá no deserto não lembro exatamente que cidade que é mas a empresa dele faz uns aviões experimental de alta performance muito louco essas aeronaves com alto desempenho mas também que decolam e pousam em locais em locais curtos as aeronaves tem uma baita pneuzão de borracha é muito engraçado essas aeronaves e a Microsoft fez parceria com ele então trazendo uma dessas aeronaves que ele faz a Draco X que vai ser produzida também pela Got Friends que está fazendo aí os planadores e eles deixaram para o final a grande surpresa que foi o Boeing 737 MAX 8 vai ser a Sobo que está desenvolvendo segundo eles era a nave mais sofisticada que a Sobo já fez então provavelmente não vai chegar no padrão a Sobo que temos hoje no 2020 deve ser uma nave mais bem simulada e estará desde a versão base do 2024 não deram muitos detalhes foi só um anúncio mesmo mas pelas imagens deu para ver que está muito bonito e no fim da apresentação eles abriram um espaço para perguntas do público que estava ali presente e uma das perguntas foi para o York perguntando se essas aeronaves que foram apresentadas se estarão já na versão base do Flight Simulator 2024 ele confirmou que sim galera todas as aeronaves que foram apresentadas até agora do Flight Simulator 2024 estarão já na versão base do simulador achei bem legal e a Microsoft não é boba né galera ela sabe que o maior competidor do Flight Simulator 2024 é o próprio 2020 então ela vai colocar bastante coisa aí no novo simulador que vai justificar a compra dele e é isso galera esses foram então os principais pontos divulgados na live vou deixar na descrição desse vídeo o link com a live completa eu quis fazer um resumo bem curto mas já foram 18 minutos de vídeo então confere lá se você está gostando do meu conteúdo considere apoiá-lo tornando-se membro a partir de 2,99 clica aí no botão seja membro e veja os benefícios compartilha esse vídeo também com aquele seu amigo simuleiro que curte um Flight Simulator eu vou ficando por aqui fique com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau Obrigado.